Foi ali que se entregou, por amor, o Filho de Deus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, o Filho de Deus Foi humilhado, ele sofreu ali, tudo aquilo que ninguém queira passar Foi amado, ele sofreu ali, tudo aquilo que ninguém queira passar Só Jesus, só Jesus, só Jesus, o Filho de Deus E com o beijo Judas me entregou, trinta moedas traiu o Filho de Deus No jato semana ele me entregou, e com o beijo no rosto traiu o Filho de Deus E quem mais, nem jamais, sofreria aquilo tudo por nós Essa é a minha melodia lá do canal Eu e o Vissu, já registrado no Rio de Janeiro Registrado 2009, assistam aí pessoal, se inscrevam, fiquem na paz todos